Esse santo dá, eu marquei um encontro com Deus O seu amor é real, sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Fora! Mais forte! Nesse santo lugar de oração Seu amor é real, sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus O seu amor é real, sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus